O terror de Dan Simmons. Em português chama-se o terror e está dividido em dois volumes, publicados pela saída de emergência. Por acaso as capas que tem são, penso que são as capas da série. Eu li o livro em inglês e gostei imenso. Isto vem com um mapazinho que ajuda muito a perceber as movimentações das personagens, especialmente mais para o final. Não aconselho a olharem muito para o mapa logo ao início, quando vão ler o livro, porque potencialmente pode ter spoilers. Mas de resto, o mapa ao longo do livro vai ajudar a perceber o que é que se está a passar. Sobre o que é que é este livro? O terror passa-se em 1845 e fala sobre dois barcos que estão presos no Ártico. Os barcos é o Erbos e o terror. Estes barcos existiram e, em parte, este livro acaba por ser quase um romance. Ficção histórica, que é muito interessante porque eu conheço o Dan Simmons mais como escritor de horror. E eu estava a ver como é que ele iria usar essa componente do horror, se ele ia ficar num plano completamente real. E se eu tivesse feito, quer dizer, a história real, tinha todos, todos, todos os componentes para ser bastante aterrorizadora. Porque, assim, estar no gelo em 1841, em que a tecnologia de ponta num barco era um barco a vapor. Mas ainda era relativamente rudimentar, ao ponto de, eles mesmo no gelo, com temperaturas abaixo de zero, não podiam ter o barco ligado todo o sempre, nem para o aquecimento de todas as partes do barco, porque não tinham recursos para isso. Eles tinham levado mantimentos e carvão para três anos e, quando nós entramos na história, os recursos já não são muitos e eles já estão presos, pelo menos, há um ano no gelo. O que é que acontece? Eles no inverno ficam presos, mas isso não quer dizer que no verão haja de gelo o suficiente para eles conseguirem desprender. E, obviamente, que há coisas horríveis a acontecer, quer dizer, há homens que estão a ficar malucos. Quer dizer, tudo à volta deles é branco. Depois, a comida, a comida começa a escassear, as rações são muito controladas e a vida não é propriamente fácil. E, depois, existe uma parte que eu achei piada da estupidez desta gente, quer dizer, nenhum deles era tudo gente da Marinha e, quer dizer, havia outros que não eram da Marinha, mas não sabiam caçar. Não sabiam caçar aqueles animais que existem no Ártico, não sabiam caçar urso, não sabiam caçar foca, não sabiam... Mas eram um bocado ineptos. E isso é interessante. Depois, também, como ingleses que eram, achavam que os locais, portanto, os Inui, que eram inferiores a eles, que exatamente me falavam nas línguas deles, aquelas porvissas todas. Portanto, pedir ajuda a essa gente era completamente impensável. Pelo menos na ideia da maior parte das personagens. E, depois, é interessante nós vermos estas personagens a tentarem sobreviver. Há uma altura em que eles até têm que abandonar o barco. Há um ponto que as coisas estão impossíveis de continuar. E eles têm que, literalmente, acampar no meio do gelo e arrastar as pessoas. Muitos dos doentes, que já havia muita gente que tinha... Estamos a falhar a doença. Mas era um escorbuto. Acho que é escorbuto. Portanto, que é uma doença simplesmente horrível e que é muito comum em barcos, especialmente nas alturas. Penso que hoje em dia já não seja tão normal. Mas, pronto, lá está. Tem a ver com falta de comida fresca, falta de frutas e vegetais, etc. Que é uma doença horrível, porque as pessoas começam a sangrar por todo o lado, começam a perder forças, começam a alucinar. Uma coisa como um tiro é o suficiente para as pessoas entrarem numa espiral de loucura. Portanto, como podem ver, aquilo estava tudo... Tudo estava preparado para correr mal. E, de certa maneira, correu. E é engraçado que se o livro fosse só isso e acabasse com a morte das personagens todas, eu aceitava bem esse final, porque eu estava a gostar de... Da maneira como o Danseman estava a caracterizar estas personagens e a demonstrar este... O desespero dessas pessoas e algumas pessoas que tinham uma visão um bocadinho mais alargada e que percebiam para onde é que as coisas estavam a ir, mas ainda não tinham desistido, que estavam a tentar levar... Por exemplo, o Crozier, o Capitão Crozier, que estava a tentar levar os seus homens até um rio canadiano que ele sabia que ficava a muitos quilómetros de distância. Portanto, ele estava a tentar levá-los até lá de maneira a conseguir levar as pessoas até à civilização e tentar sobreviver. Obviamente que há muitos fatores externos que fizeram com que as coisas pudessem ter resultado ou não. Historicamente sabe-se que não, aliás, estes barcos... Ambos os barcos só foram encontrados agora entre 2014 e 2016, portanto, durante anos e anos perdeu-se o rastro deles e houve muita procura pelo terror e pelo aerobus, mas que nunca encontraram nada. O que é que estes barcos estavam a fazer no Ártico? Porque é uma coisa que eu me esqueci. Eles estavam a tentar encontrar uma passagem pelo Ártico para... A ideia, eu acho que penso que seria tentar fazer uma passagem para a Índia. O que fazia sentido, algum sentido, porque os ingleses tinham sabermacia na Índia, portanto, fazia sentido tentarem ter uma outra rota marítima para a Índia e para outros países desse lado do mundo. A outra coisa que aparece e que torna a obra mais na onda do fantástico, que é o outro terror que aparece. Existe algo na neve e eu gostei muito dessas descrições, porque é algo que está a atacar os homens. Não sempre, mas que é assim uma força que de vez em quando o ataca e que é simplesmente terrorizadora. É descrita vagamente como se fosse um urso polar, mas maior. Muito, muito, muito maior. Depois temos a personagem da Silêncio, que é uma esquimó e que nós praticamente não sabemos nada sobre ela durante grande parte da história. E foi uma das coisas que, portanto, eu quase até ao fim estava a gostar muito da história. A história estava muito no plano dos, portanto, das personagens do barco, como é que eles viviam, como é que eles estavam a sobreviver. E depois dá um salto muito grande em termos de narrativos. E nós focamos muito no Crozier. Tudo bem, eu gostei da personagem, portanto, eu estava satisfeita com esta mudança. E a maneira como se vai descobrir qual é a razão daquela criatura urso polar gigante, a razão à volta da esquimó, porque é que aquelas zonas do Ártico são bastante desertas. E, para mim, os capítulos finais levaram o livro ainda... Eu gostei ainda mais, porque vai buscar uma explicação que, dentro do folclore esquimó, para mim faz sentido. E tornou essa parte ainda mais interessante. E também tornou... Quer dizer, o Crozier era uma personagem que eu queria que sobrevivesse, porque o homem já tinha passado as passas do Algarve antes de chegar ao comando do terror. Portanto, era daquelas personagens que eu estava a torcer por ela. Uma personagem que merecia uma segunda oportunidade. E, de certa maneira, eu acho que o autor lhe deu uma segunda oportunidade. Deu por cima, ele já não era uma personagem muito nova. Ele já tinha... Porque eu não era velho. 40 e tal anos, mas para a época já era quase considerado velho. Portanto, eu achei muito interessante essa pequena reviravolta que o Dan Samans deu a essa personagem. E gostei imenso. Gostei imenso do final. Gostei de... Gostei do fim da personagem do Crozier. Gostei muito do livro. A sério, o livro... Eu disse já numa outra vídeo, este livro tornou-se um dos favoritos do ano. Por enquanto, está no top de favoritos do autor. Também só lhe dois livros, portanto. Mas faz-me vontade de ler outras coisas do autor e de explorar mais a sua obra. Apesar de saber que muitos dos outros livros não se saem nesta onda. Mas eu gostei muito desta... Desta coisa que eu tenho de brincar com... Portanto, escrever algo baseado em factos reais, mas ir buscar a outra parte que não tem nada de real. E gostei muito. Quem leu o livro? Ou se já leram o livro? O que é que acharam dele? Digam-me tudo nos comentários e... Até a próxima vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.